Maria Vitória Barbosa Freitas, de 4 anos de idade, morreu após um acidente na GO-184, a 8 km de Jataí. Ela estava saindo de sua festa de aniversário. O motorista, tio da menina, estava embriagado. No veículo tinham seis pessoas. Maria Vitória estava fora da cadeirinha e sem o cinto de segurança. Ela foi arremessada para fora do veículo durante o acidente. A menina chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Jataí, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum dos outros ocupantes do carro se machucou gravemente.